Vamos, vamos correr Amor, desliga Amor, eu preciso ligar para a Mayra que o chuveiro parou de funcionar, parou de esquentar É que eu coloquei no medium lá, aí tem que colocar no high agora Não funciona mais Hã? Não está mais esquentando Hoje é sábado e estamos passando por uma fase tanto quanto milagrosa aqui em Gauê Já são seis dias que está esse céu maravilhoso azul E essas... Opa, cuidado para não ser atropelado Olha só que legal Essas árvores com flores coloridas Tudo rosinha, branquinho Infelizmente Essas folhas vão cair em mais ou menos uma semana É o tempo que elas duram Sabia? Ano passado ficou assim também Uma semana tudo rosa, tudo branco Amor, lógico que não, isso aqui fica assim o verão inteiro Escreve que eu estou te falando daqui Daqui duas semanas de vlog eu te mostro Vai cair Hoje eu consegui convencer a Anny a correr comigo Quer dizer, eu fui correndo e ela foi pedalando né Agora nós vamos tomar o nosso café da manhã Em um lugar secreto aqui que eu descobri correndo E passeando aqui pelas ruas do nosso bairro Música Como é que está o seu café aí? Bem mais gostoso que o seu Bom, frutinha, iogurtezinho Olha aqui que beleza isso Tá feliz? Estou feliz Ossos do ofício Música Isso é que é isso? Isso Isso É economia E praticidade Você coloca o tanto de créditos que você quiser Aí chega no busão Só Pim Acaba de dar dinheiro Marca isso lá E aí você compra a passagem com 20% de desconto Aí serve pra passagem de ônibus também De viagem entre cidades E dá pra você usar em qualquer cidade da Irlanda Qualquer lugar Chama Leapcard Pessoal de Cork, de Dublin, de Limerick Tem como você colocar créditos de estudantes Que aí sai mais barato ainda É só apresentar a sua carteirinha de estudante E pra quem não é estudante também E quer usar é uma forma de economizar Quando a gente vem Dublin a gente vai mostrar Que dá pra usar também no Luas Nos trens Enfim, qualquer lugar Leapcard Façam Tenham No Luas No Luas No Luas No Líder Como dizia lá em Piracicaba Esse é o supermercado Líder Isso é uma perdição Café No Luas No Luas Aqui por 1,99 Acho que eu vou levar um desse Uma coisa que a gente gosta de comprar bastante no Lidl é chocolate Hã? É só que a gente comprou um cookie só pra cada É, não, eu não vou comer cookie nenhum Duvido que não Mas o... mas eu acho que vale muito a pena comprar cereais, iogurte, é... alguns hortifrutis Principalmente pães e coisas do special que são roupas, essas coisas todas E tem cafés também, bastante variedade de café barato Mas o mais que vale mais a pena mesmo comprar no Lidl que traz a gente pro Lidl são a sessão de pães e o cookie E chocolate Tem barras e chocolates por 70 centavos Do bom ainda Nossa, é muito, muito bom Nossa, tá um dia muito bonito hoje Sei que é sábado Esquista sol Que tá todo mundo na rua Mas eu só tenho que... Uma coisa muito legal desse lugar aqui É que, por exemplo, agora eu vou pra rua e vou ficar umas 4 horas fora E a gente deixa as coisas aqui Por exemplo, sei lá, computador caro Enfim, aqui tem umas coisas do Max também E a gente pode sair assim sem se preocupar tanto, né? É claro que a gente fica com aquele desconfiança de brasileiro, né? Demorou um pouquinho assim pra eu acostumar com isso Mas é até engraçado, né? Porque quando a gente alugou esse lugar Tem a Tara, que é a gerente, a mulher que coordena, que cuida do lugar aqui Ela... Eu perguntei pra ela, né? Poxa, você não tem aí um lugar aí que dê pra guardar as coisas, né? Com um armário com cadeado e tal Ela falou assim Armário com cadeado? Mas pra quê, né? Ah, pra guardar as coisas, tem uns equipamentos caros aí Será que ninguém rouba? E ela ficou assim Roubar? Tipo, sabe? Meio estranho pra eles assim, né? Mas por que alguém iria roubar? Ela falou, ah, não sei Ela falou, não, acho que você não tem que se preocupar Olha, tem câmera aí e tal Ela falou, é, tá bom Estamos indo encontrar dois casais Acabando de descer do ônibus Estamos num lugar super diferente, bonito Que a gente não conhecia ainda É, são dois casais, um deles inclusive trabalha com a gente, que é o Bruno Mais conhecido como Adam Sadler Ai, meu amor O legal é que eles dois, os dois casais, cada um trouxe o seu pet, o seu cachorro Aqui pra Galway E a gente recebe muitas pessoas perguntando Ah, mas como que eu vou fazer pra trazer meu cachorro e tal E é um pouco difícil, então a gente achou mais fácil conversar com eles Lugarzinho interessante aqui, viu? As vezes a gente fica pensando que Galway é pequeno, né? Porque normalmente as pessoas ficam meio que concentradas ali no centro, que é compacto Mas se você for pegar um ônibus e sair andando Meu, a gente demorou uns 45 minutos pra chegar aqui, não foi? Foi Esse aqui é o Bruno, o famoso Adam Sadler Ei, tudo bem? Essa é Leticia Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem E essa é a Belinha, que tá recuperando dos olhos Tá Vai ficar bom? Vai ficar boa Vai levar de volta? Não, a gente foi antes, a gente veio aqui pra Salt Hill de manhã passear Olá Ontem Você é o? Tiago Tiago, prazer Michael, como é que tá? Prazer Tudo bem? Ganhamos uma carona aqui do pessoal, dá uma olhada na situação do carro É, tem bastante coisa diferente Temos quatro atrás, dois na frente Você precisa do inglês muito Tanto é que quem vem pra cá como turista e tenta se matricular pra estudar tem que sair e entrar de novo É, Cauê Valeu mano Parabéns aí pelo trabalho Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau